Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Amados irmãos, há um ano atrás eu preguei neste mesmo texto conhecido de toda a igreja. Trata-se da parábola do filho pródigo. Mas nós sabemos que esta parábola, este texto bíblico, vai muito além de uma mera homenagem ao dia dos pais. Muitos consideram esta história esplêndida como a melhor de todas as parábolas. certamente está entre a mais querida, entre todas elas. A verdade, irmãos, é que temos diante de nós, ao lermos esta parábola, ao relermos ao longo da nossa vida, esta história contada por Jesus, há sempre um aspecto diferente que acaba saltando aos nossos olhos. Esta parábola, ela mexe. Na verdade, ela chacoalha, ela sacode conceitos que muitos têm estabelecidos com relação à felicidade, com relação a sucesso, com relação a bem-estar. Nesta parábola contada por Jesus, há uma espécie de radiografia do coração humano, há uma espécie de raio-x da alma humana, daquilo que está dentro de cada ser humano, de cada pessoa. Trata-se de uma história sobre as nossas aspirações, sobre aquelas que são as nossas buscas mais profundas, os nossos anseios mais intensos nesta vida, e de como o Pai, como Deus nos enxerga, como Ele nos vê, como Ele percebe, como Ele lida com as nossas atrapalhadas, com as nossas confusões, com os nossos pecados. Mas nós estamos muito familiarizados com esta parábola, nós já conhecemos muito, é muito conhecida da igreja, e fica muito difícil, irmãos, nós percebermos, entendermos o impacto que esta parábola teve nos ouvintes primários, aqueles que ouviram a história do próprio Jesus. Esta parábola, irmãos, ela vai muito além, ela questiona o conceito que nós temos de Deus, a imagem que nós temos de Deus, e o relacionamento que nós temos com Ele. essa parábola toca exatamente nesse tipo de questão, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. E é nesta perspectiva que eu quero convidar os irmãos, nesta noite, olhar comigo o filho pródigo, o filho mais novo, o seu relacionamento com o Pai. mas quero principalmente chamar a atenção daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que não foram reconciliados com o Pai, daqueles que vivem longe de Deus. Nós vamos olhar para alguns detalhes nesse texto, como Ele nos apresenta o filho e o seu relacionamento com o Pai. Vejam, irmãos, que o texto apresenta expressões que são fortíssimas. A primeira delas, vejam que o filho se dirige ao Pai e lhe diz, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E essa é uma expressão muito forte, irmãos. Há ainda outra, uma segunda expressão também muito forte, que está no meio do versículo 13, que diz assim, ajuntando tudo o que era seu. Ajuntando tudo o que era seu. Nós temos aqui duas atitudes que são extremamente atuais. Estas atitudes que nós observamos nitidamente nos dias de hoje, pessoas que querem distância de Deus, atitudes de autonomia, atitudes de reivindicar, atitudes de independência. Observem, irmãos, que Ele reivindica aquilo que Ele julga que é seu, julga ser direito seu, e ao mesmo tempo Ele faz um movimento de ajuntar tudo aquilo que Ele julga ser seu, que Ele julga também que são fundamentais para a sua felicidade. Que Ele julga ser fundamentais para a sua vida, para a realização da sua vida. trata-se aqui, irmãos, da busca humana pela autodeterminação. É como se aquele moço estivesse dizendo na sua atitude, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu sou o dono do meu destino, eu sei o que eu preciso para a minha felicidade. É como se Ele dissesse, pai, agora esta é a minha hora, eu quero viver sozinho, eu tenho a minha independência, eu quero experimentar o melhor da vida. Esse é o primeiro movimento que nós observamos do filho pródigo. Mas há um segundo movimento ainda, irmãos, que nós observamos no texto. O segundo movimento da parábola nos apresenta aqui o distanciamento. Depois de ter conseguido o que queria, depois de ter ajuntado aquilo que Ele julgava ser seu, Ele partiu, como diz o texto, para uma terra distante. Vejam aí no versículo 13 ainda. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Você já se perguntou por que Ele foi para uma terra distante? Por que Ele precisava, irmãos, ir para uma terra distante? Será que Ele não poderia ficar numa cidade ali próxima? Será que Ele não poderia ficar nos arredores ali das terras do pai dEle? Será que Ele não podia ficar nas proximidades da propriedade do pai? Por que uma terra distante, irmãos? Por que ir para longe? Ele queria a distância do pai. Ele queria a distância do pai. Ele não queria a sombra do pai por perto. Ele não queria a influência do pai. Ele está convicto de que Ele sabe como viver a vida. Ele está convicto do seu projeto de vida independente, da sua ideia de vida, da sua autossustentação. Há um acontecimento muito interessante que houve nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, numa cidade pequena. um homem escreveu para um jornal, aquele tempo quando os jornais impressos eram muito lidos. E ele escreveu para o jornal dizendo eu quero distância da igreja. Eu quero distância da igreja. E ele começa a escrever ali. O jornal, ele transcreve essa carta com esse título. eu quero distância da igreja. Ele começa a argumentar dizendo que ele tinha 30 anos de igreja. Nesses 30 anos, já ouviram cerca de 1.500 sermões. Ele argumenta que não lembrava da grande maioria dos sermões. Ele achava que não tinha esses sermões, não tiveram valia nenhuma para a sua vida, nenhum aproveitamento das mensagens. E, por isso, ele queria distância da igreja. E essa carta teve bastante repercussão na cidade, muitas discussões. E aí, um outro cidadão escreveu para esse mesmo jornal como resposta à primeira carta, dizendo que estava casado há 20 anos, que já tinha consumido pelo menos 15 mil almoços e jantas preparados por sua esposa. Muitos deles já nem lembrava quais foram. mas prestem atenção, irmãos, ele diz que foram esses almoços, foram essas jantas que o mantiveram vivo, que deram a ele saúde, que deram a ele energia, que deram a ele fortalecimento para a sua vida. meus amados irmãos, independente da forma, do estilo ou característica de quem prega aqui neste púlpito, aqui é pregada a palavra de Deus para o nosso fortalecimento. Aqui está, irmãos, a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos amparar, para nos dar saúde espiritual para os dias difíceis ou fáceis, felizes ou tristes. Aqui está a mesa do Senhor, irmãos, daqui a pouco participaremos da mesa do Senhor. Aqui está o pão, aqui está o cálice para o nosso fortalecimento espiritual. Mas o filho pródigo queria distância. Para ele, a sua vida sozinho, independente e feliz, seria longe, distante do Pai, longe dos seus olhos, da influência, distante da voz do Pai. Mas há um terceiro movimento aqui, irmãos, é a entrega, a entrega desse jovem, ele se entrega, ele se joga, ele mergulha numa vida dissoluta, na vida desregrada, numa vida louca, numa vida sem parâmetros. Vejam ainda no versículo 13, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tudo o que ele tinha, irmãos, tudo o que era seu, com as suas próprias ideias, longe daquele lugar onde estava o Pai, distante do Pai, finalmente, ele põe em prática os seus sonhos de felicidade. Ele gasta, ele torra, ele bebe até a última gota da felicidade que ele buscava, ele fica até as luzes se apagarem nas festas, até as portas se fecharem. Ele experimenta tudo o que ele pode. É como se ele espremesse, irmãos, apertasse para extrair tudo daquela experiência, tudo daquele momento que ele estava vivendo. Para depois, por fim, depois de ter se entregado, depois de ter mergulhado nessa experiência, depois de ter queimado tudo, ele começa a passar por necessidade. Vejam que a Bíblia, a Palavra de Deus, registra duas desgraças que aconteceram na sua vida, duas desgraças que o feriram simultaneamente, esgotaram-se os seus recursos e sobreveio aquele país uma grande fome. Assim, o jovem começou a passar necessidade. Faltavam-lhe, irmãos, até mesmo as necessidades básicas da vida. É interessante aqui, irmãos, destacar como Jesus conta essa história de forma rápida. Jesus conta numa velocidade alucinante dos planos do afastamento, dos planos de afastamento daquele jovem, das atitudes tomadas pela busca de autonomia e liberdade, até um momento de penúria, até um momento de miséria, ele vai nessa mudança numa velocidade alucinante. E diz o texto que ele se torna, então, um guardador de porcos. E o que Jesus está destacando nesta imagem, irmãos, o que Jesus está destacando não é a condição social daquele moço, não é a sua falência econômica, não é a sua penúria financeira, não é isto que Jesus está destacando nesses textos, neste texto. O que Jesus está salientando aqui, destacando, é o ponto que aquele moço chegou na escala espiritual. A sua falência espiritual, é isso que Jesus está destacando aqui, é a penúria, é a miséria sob o ponto de vista espiritual. Pois, para um judeu, irmãos, para um judeu, se tornar um guardador de porcos significava algo terrível, ainda mais ao ver que o moço desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos. E ao contar esta parábola, ao desenhar esta imagem aos judeus, Jesus estava dizendo que aquele moço chegou, do ponto de vista espiritual, a uma condição deplorável, a uma condição deplorável. Irmãos, Jesus, ele contou esta história para descrever a trajetória humana, a busca dos seres humanos sob este esforço de encontrar a felicidade em si mesmo, de encontrar a felicidade à parte de Deus. não é à toa, irmãos, que o mercado humano da felicidade se propaga. É por isso que as pessoas, elas aspiram, elas dizem assim, olha, se eu comprar aquilo, eu vou ser feliz na vida. Se eu conseguir aquilo que eu tanto sonho, aí sim eu serei feliz. é isto que a sociedade estimula, é isto que nós somos estimulados pelo marketing da vida. Nesse esforço, irmãos, dai-me tudo o que me cabe, eu quero o que é meu, eu sou o dono da minha vida, o importante é ser feliz. Essas palavras, irmãos, elas desconsideram o Pai, elas mostram o desejo de viver distante do Pai, sem nenhuma referência do Pai. Esse é o projeto humano de felicidade descrito aqui por Jesus. O que Jesus está ensinando, irmãos, prestem bem atenção, o que Jesus está ensinando aqui, é que sem o Pai, a liberdade humana, ela se degenera rapidamente. Sem o Pai, há egoísmo, sem a referência dada pelo Pai, sem a presença do Pai, sem a companhia do Pai, a nossa liberdade, ela se transforma em cativeiro, ela se transforma em prisão. A busca pela felicidade longe do Pai, ela sai dos trilhos e acaba descambando para uma espécie de vala da penúria e da miséria espiritual. Mas, nesta parábola, Jesus mostra não só a falência desse projeto de felicidade, mas Jesus mostra-nos mais e está aqui aquilo que é o coração da parábola, irmãos, pois Jesus nos desafia a respeito da compreensão que nós possuímos de Deus, do nosso relacionamento com Deus que nós temos na nossa vida. Jesus apresenta aqui aquilo que é o coração da sua mensagem, aquilo que ele veio ao mundo para fazer, ou seja, revelar a face do Pai, revelar a face de Deus. e a face irmãos que Jesus apresenta aqui do Pai, é de um Pai misericordioso, é de um Pai amoroso, é de um Pai perdoador, é de um Pai que tem alegria quando os filhos voltam para casa. É isso que nós temos aqui, irmãos. O Pai, ele fica feliz quando vê o filho voltando para casa. A parábola, de modo poético, diz que o Pai avistou o filho quando ele vinha ainda longe, maltrapilho, descalço, abatido, perdido. Mas o Pai, ele o reconhece de longe, e ele caminha em direção a ele, ao filho perdido. É relevante ressaltar aqui, irmãos, que Jesus, ele não diz que o filho voltava para a sua própria aldeia, que o filho voltava para a sua própria casa. Jesus, ele diz que ele estava voltando para o Pai. Vejam aí no versículo 20. E levantando-se, foi para o seu Pai. Para o seu Pai. e quando o Pai olha, vê o filho, ele vê apenas o filho, irmãos. E a única coisa que interessa ao Pai, que ele acha importante, é que se trata do seu filho. E ele corre em direção ao filho, rompendo todos os protocolos que vigoravam no Oriente, de que nunca caberia a um homem idoso como aquele correr em direção a um jovem. Não pode haver dúvida aqui, irmãos. Não pode haver dúvida que nas boas vindas que o Pai deu ao filho, Jesus está ensinando que o Pai Celestial, o nosso Deus, ele dá as boas vindas aos pecadores que voltam. Ele corre, abraça o seu filho, ele fica tão feliz com o filho, irmãos, que está voltando para casa, que ele não quer falar sobre o passado, ele não quer falar sobre as besteiras que o filho fez. Até o moço havia ensaiado um discurso, ele tinha ensaiado, estava tudo na sua cabeça, pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, a única coisa que eu quero é emprego, a única coisa que eu quero é emprego na sua propriedade. E ele começou, diz o texto, que ele começou falando aquilo que havia ensaiado, mas o pai interrompeu e dirigindo-se aos empregados disse, trazei a melhor roupa, trazei as sandálias, trazei o anel que indica a posição do filho e vamos fazer uma grande festa, porque é dia de festa, é dia de alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, esse filho estava perdido e foi achado e começaram, diz o texto, começaram a regozijar-se, começaram a regozijar-se. Eu não sei aqui, vocês que estão me ouvindo, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua condição nessa geografia, nesse lugar de relacionamento com Deus. Só você sabe isso. Eu não sei como você tem se relacionado com o pai. Na sexta-feira nós tivemos a reunião do presbitério, tivemos ali alguns momentos onde os pastores deram um informativo sobre como as igrejas estavam sendo conduzidas, a situação das igrejas. E nós ouvimos de alguns pastores de que os mais idosos estavam animados para retornar à igreja. Era uma característica muito observada por eles. Os idosos estavam muito animados para voltar para a igreja, mas os jovens e os adultos nem tanto. Eu espero que, quando eu vi tantos jovens aqui, eu espero que não seja essa realidade da nossa igreja. Eu espero que essa realidade também mude nas igrejas dos pastores que relataram essa questão. Mas eu não sei, eu não conheço o seu coração, eu não conheço o seu íntimo, eu não sei qual é a sua condição, mas se você estiver distante do Pai, se você estiver distante do Senhor, saiba que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus compassivo, compadecido pela miséria, pelo sofrimento, pela frustração desse mundo. Deus age com misericórdia sempre, estendendo os seus braços cheios de amor, na casa do Pai reina misericórdia, na casa do Pai reina misericórdia. Nós estamos falando aqui de graça, nós estamos falando aqui, meus amados, de graça, graça e perdão, oferecidos àqueles que estão distantes, àqueles que estão perdidos, arrependidos de correrem pela vida, buscando felicidade, buscando contentamento longe do Pai. Eu não sei qual é a sua condição, o que eu sei é que o Pai te quer de volta para casa, não como empregado, não como empregado. Esta parábola, meus amados irmãos, ela faz parte do livro de salvação. Esta parábola faz parte da Bíblia sagrada, do livro de esperança, de salvação. E no coração da nossa esperança está a misericórdia de Deus. No coração da nossa esperança está a mensagem trazida por Jesus de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus que abraça, de um Deus que abraça os que erram, de um Deus que oferece um novo começo, de uma nova jornada com Ele. Eu não sei qual é a sua relação com Deus, qual é o seu itinerário espiritual, eu não sei quão perto ou distante você está do Pai. É possível até que alguém aqui esteja naquele momento em que a ficha cai, que na parábola é representada pelo caindo em si daquele moço, quando ele cai em si, momento em que o filho caindo em si descobriu que o mundo passa, que essa felicidade independente de Deus, longe de Deus é uma mentira. Eu não sei qual o seu lugar na geografia espiritual, a que ponto você está neste encontro. O que eu sei, irmãos, o que eu sei, vocês que me ouvem, é que essa é a razão dessa mensagem. O que eu sei é que é um Pai que não se cansa de esperar por você. O que eu sei é que há um Pai que não quer na sua casa como empregado. O que eu sei é que há um Pai que mesmo que você tenha feito todas as tolices possíveis neste mundo, ele o quer de volta e não se cansa de esperar por você. O que eu sei é que há um Pai, há um Pai que quando você tomar o rumo na direção dele, quando você caminhar em direção ao Pai, ele vai correr em sua direção e vai lhe dar o maior abraço que você já recebeu nesta vida. o melhor abraço que você já recebeu nesta vida. E ele vai beijá-lo. E ele vai dizer, filho, filho, este é o teu lugar, tudo que é meu é seu. O que Jesus está mostrando hoje, irmãos, é que você volte, é que você volte, volte agora, do jeito que você está, você tem um Pai, você tem uma casa para voltar, você tem um Pai rico em perdoar, um Pai bondoso e misericordioso, volte para Deus, volte para o Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém.